Mais uma apaixonada Eu quero que você escute mais essa canção É com você, Nilton Lama? Tô gostando de ver Canta com a gente Amigo, como é bom te ver sorrindo Quero saber qual o motivo da alegria Todas as vezes que te encontro em esse bar Você chorava, lamentava e bebia Sei que você tem uma história pra contar Bem diferente das que contou no passado Hoje eu vejo que você tá bem melhor Do que quando vivia triste e embriagado Ô Nilton Lama, sente-a que brinde comigo Vou dividir minha alegria com você O motivo da minha felicidade É que eu já esqueci a mulher que me fez sofrer Ao contrário do que acontecia antes Hoje é ela que vive a me procurar É como diz o ditado, a fila anda Vê se me esquece, já tem outra em seu lugar Esquece que é pra não sofrer o que eu sofri E não beber o quanto que eu já bebi E não chorar o quanto que eu já chorei Esquece que é pra você não perder o sono E sair pelas ruas feito um cão sem dono Não quero ver você passar o que eu passei Esquece que é pra não sofrer o que eu sofri E não beber o quanto que eu já bebi E não chorar o quanto eu chorei Esquece que é pra você não perder o sono E não sair na rua feito um cão sem dono Não quero ver você passar o que eu passei Esquece que é pra não sofrer o que eu sofri E não beber o quanto que eu já bebi E não chorar o quanto que eu já chorei Esquece que é pra você não perder o sono E sair pelas ruas feito um cão sem dono Não quero ver você passar o que eu passei Não quero ver você passar o que eu farei